Essa chuvinha era para chegar na quinta-feira Ela resolveu chegar na quarta Tempo fechado mesmo Tomara que fique dois dias, quarta e quinta, sexta, sábado e domingo, melhor Serrinha fechada, pistas molhadas, gente chegando e a chuva veio Então o negócio hoje é outra programação Vamos fazer outra coisa hoje, né?